Fala galera das suas rodas, beleza? Dando sequência aqui no rolê Acho que eu encontrei o local, vamos ver aqui Fazer esse videozinho parte 2 pra O video anterior não ficar muito extenso Vamos lá Fechar o capacete Pra ver se melhora o som Dando sequência aqui O que a gente tava comentando Da X-Max Então pra mim É uma scooter fantástica Uma scooter que sim Pode substituir A utilização De uma moto Porque ela Você consegue utilizar essa moto No dia a dia Passa muito bem nos corredores Não é Gastona Tô fazendo com ela aí Desculpa Tô fazendo com ela aí na média De 30 na cidade Aí depois eu vou Passar as médias Aqui Montserrat É aqui mesmo Depois eu vou passar as médias Direitinho de Consumo da estrada Vou terminar a medição Mas na cidade Tá dando 30 E sou com garupa Andando A maioria das vezes Na cidade Andando com a minha filha Ou com a minha esposa Na garupa Então Muito provavelmente Eu vendo A minha Z E fico Só com essa É uma scooter Esportiva O motor dela É muito bom É uma scooter De 28 cavalos Mas que tem Uma performance Muito boa Eu dei um Um top speed Vindo pra cá Ela chegou a De GPS 134 De GPS É um motor 300 Então Acho que tá ótimo Como eu comentei Andei tomando Umas multas aí Então eu tô pegando leve Não quero passar De 120 Andei tomando Multa Então Ela chega Muito fácil Ao 120 Deu Esse top speed Pra mim tá ótimo Aí De painel Marcou um pouco Mais de 140 Então pra mim Tá ótimo Pra mim Está Excelente Belíssima estrada Belíssima paisagem Que nós temos ali O que é ali? Não sei Aqui Vamos encerrar Pra cá Que top Acima das nuvens Deixa eu ver se dá pra Dar uma olhadinha ali Caraca Olha o visual Caraca Caraca No visual Vou até descer um pouquinho Aqui Espetacular Espetacular Top demais Lindo demais Ela tá tocando Porque eu não desliguei Só abaixei o pezinho E aí automaticamente Ela desliga Vamos seguir Vamos testar o controle de tração Agora Ó Vamos ver Vamos ver Esse painel vai mostrar Acho que vai Vamos ver Ó Biscando Controle de tração Porque sim Essa moto tem controle De tração Também Esse é um dos motivos Que deixa essa moto Cara também É a tecnologia Coisa que na Z Faz falta Porque Já saí de traseira Três vezes Dando mal Em chuva E em curva Já saí de traseira Então A Z deveria ter controle de tração Essa daqui que é 300 tem Ela tem um painel Muito completo A tecnologia dela é Excelente Tem um painel muito completo Tem ABS que é muito bom Freio é borrachudo O pessoal até comentou comigo Obrigado aí A pessoa que comentou Os motocas fazendo as rutas O pessoal comentou comigo É uma pessoa de Portugal Que colocando pastilha Brembo Melhora Muito Aí comecei a assistir Alguns vídeos Vamos passar dentro Desse túnel Vamos ver qual que é É pequenininho Já pesquisei Já encontrei a pastilha Vou comprar E vou Fazer a troca Vou fazer a troca Da pastilha E aí Encontrei um vídeo De um português Que em Portugal Se usa muito também Caraca Que vista mais top De um português Que trocou Disse que resolveu O freio dianteiro E que melhorou bastante No traseiro Então Pra mim Já Já vai ajudar muito Então Vou fazer esse investimento Aí Porque segurança Nunca é demais Vou ver se daqui Uma semana Dez dias Eu já Faço essa troca De pastilhas E coloco a Brembo Caraca Que nevoeiro Denso 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 Caraca É Estão No meio das nuvens Aqui né Aqui começa a descer Estamos no meio das nuvens Caraca Mas é tempo Que eu não pegava Um nevoeiro desse Ou que eu passava No meio das nuvens Caraca A visibilidade Aqui está Bem baixa Bem baixa Nem sei como é que vai sair Isso no vídeo Estou indo bem devagarzinho Aqui Porque A visibilidade Está Baixíssima Passando literalmente No meio das nuvens Uma pista toda molhada Que espetáculo Que espetáculo Até a viseira Aqui Já estou subindo novamente Caraca Que Que rota top Só precisava enxergar Um pouquinho mais Show de bola Show de bola É Passar no meio da nuvem É assim né Vamos continuar gravando Gravando Isso Não Sim Está piscando Está gravando Essa GoPro Está velhinha Ela está desligando Sozinha A pista toda molhada Vamos devagar Volta 5 km Para chegar Caraca Que top Essa rota Passando pelo meio da montanha Vamos ver quantos graus 7 graus 7 graus Aqui O painel É completo Aliás Ele tem muita Engraçado Tem muita informação Esse painel Completo Mais completo Que muita moto E falta uma informação Que é Quanto essa moto Ainda vai fazer Com o combustível Que tem Isso Literalmente esqueceram Porque não é possível Que falaram Não, essa informação Não vai colocar Ela marca todas as informações Consumo instantâneo Em km por litro Consumo instantâneo Por A cada 100 km Temperatura 16 graus Agora Ela marca Quanto Com quantos km Foi trocado O último óleo Você vai acompanhando Quanto você rodou Com quantos km Foi trocado A correia Tem muita informação Bateria Consumo de bateria Muita informação Porque são dois trips Depois eu Quero Fazer isso Com a moto parada São dois trips Caraca Aqui Aqui é visibilidade Tá Punk Depois eu quero Fazer isso parado Mostrar todas as funções Do painel Tem muitas funções Do painel E não colocaram Consumo total Esqueceram Com certeza Esqueceram De colocar Consumo total Eu tinha visto Isso num outro vídeo Falei Ah não é possível Pessoal está de Piscar alerta Piscar alerta Ligado Vou Ligar também Porque está Baixíssima Visibilidade Baixa Baixa Visibilidade Bom O negócio é ir devagar Devagar e sempre Sempre limpando aqui O visor da câmera Pra vocês poderem ir Acompanhando comigo aí A minha viseira Está embaçando Tudo Caraca Que rota top Que rota top Foi até bom ter dividido Em dois vídeos Pra vocês poderem acompanhar Comigo aqui Revisão 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 Foi trocado o óleo Com mil Aí peguei ela Com mil e novecentos Foi trocado o óleo Com mil Agora pela manual A segunda revisão Seria com dez mil O que que eu vou fazer Como eu sou meio chato Com revisão Já conversei com Mecânico aqui Da Da Honda Engraçado Porque aqui Como eu comentei Aqui Você pode fazer Em qualquer oficina Que são autorizadas Comentei no vídeo Anterior Qualquer oficina Você pode fazer Na Honda Você pode levar Uma Trife Na Trife Você pode levar Uma Yamaha E na Yamaha Você pode levar Uma BMW Aqui é assim Aí eu fiz amizade Com O chefe da oficina Da Honda E ele vai trocar O óleo Para mim Óleo Filtro Que eu quero Eu Acompanhar a troca Fazer tudo direitinho Aí ele já vai trocar A pastilha Vai fazer todo o serviço Direitinho Para mim As moto aí Pessoal tudo fazendo Fazendo as trilhas Fazendo as lutas Moto Bicicleta Tô entrando aqui Agora Não sei errar Mas eu acho Que aqui Pelo jeito É fechado É Aqui é fechado Aqui não pode entrar É Aqui não vai dar Para entrar não Não vai dar Para entrar Acho que é só Para morador Essa parte Caraca Então o monastério Eu não achei Então Tá Então La foto Vamos sacar La foto Caraca Não dá para enxergar nada Lá para baixo Estamos literalmente Na montanha Na montanha Não No meio da nuvem Bom Já valeu a rota Já valeu o rolê Não está dando Para enxergar Absolutamente nada Lá para baixo Mas já valeu Muito o rolê Ixi A lente está toda embaçada Não sei como é que vai ficar A gravação Mas beleza É isso aí Galerinha Eu vou fechando o vídeo Por aqui Vou voltar 16 graus Aqui Deixa eu colocar A rota Para eu voltar E lá vamos nós Mas por que que não dá para entrar nesse monastério Eu não entendi Achei que fosse por ali Bom Talvez não seja Bom Beleza Galerinha Obrigado mais uma vez Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Abraço Tchau Tchau Obrigado.